Eu vi você passar Mas se não ficar se achando Nem ficar no comando Então vem cá que eu digo Você é totalmente pegável, ficável Você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável, transável Você é totalmente endurecível Você é totalmente pegável, ficável Você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável, transável Você é totalmente endurecível Você dá pra ficar Dá pra se amarrar E me faz esquecer O que é pra fazer Veja, você arrebenta Mas se ficar marrenta Eu vou parar contigo Mas se não ficar se achando Nem ficar no comando Então vem cá que eu digo Você é totalmente pegável, ficável Você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável, transável Você é totalmente endurecível Você é totalmente pegável, ficável Você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável, transável Você é totalmente endurecível Me gusta o calor de teu corpo Me gusta o sabor de teus lábios Que rica, que sabrosa Mas se não ficar se achando Nem ficar no comando Vem cá, que eu digo Você é totalmente pegável Ficável, você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável Transável, você é totalmente endurecível Você é totalmente pegável Ficável, você é totalmente enlouquecível Você é totalmente beijável Transável, você é totalmente endurecível Legenda por Sônia Ruberti